Importante na política catarinense, mas também na imprensa e literatura. Esse é um dos pontos abordados na roda de conversa realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 17 de julho. O debate foi ministrado por três personalidades que inspiraram suas carreiras em Antonieta de Barros. Uma das convidadas, a jornalista Amanda Santos, cita então o parlamentar como uma referência de resistência política para as mulheres negras e o movimento antirracista como um todo. Na imprensa, especialmente, Antonieta teve um papel fundamental, porque ela deixou os seus textos dizendo exatamente o que ela esperava de uma sociedade futura. Textos que são altamente atuais e que a gente possa também, através dos nossos textos, através da nossa comunicação, dizer que a gente não aceita nenhum tipo de diminuição e nenhum tipo de preconceito com relação ao tom da nossa pele, com relação à nossa profissão e com relação aos rumos que a gente vai desejar tomar na vida, porque a gente pode ser o que a gente quiser. A conversa faz parte dos eventos do mês Antonieta de Barros, promovido pelo Legislativo catarinense para celebrar os 122 anos da professora, jornalista e política. A jornalista Carolina Fernandes explica o impacto de se discutir Antonieta na atualidade. Saber que a gente está aqui, no mesmo espaço que ela já esteve, falando sobre ela, acho que é toda uma forma de a gente falar de novo, relembrar, trazer ela para o destaque, para a pauta, e mostrar que outras mulheres conseguiram dar outros passos. E isso foi um caminho que ela trilhou e a gente está seguindo, está indo atrás também, sabe? Na literatura, serviu de inspiração para Eliane Debus, na escrita do livro infantil Antonieta, que conta com as ilustrações de Anne Gonzala. De acordo com a escritora, ela escolheu uma personalidade que não podia deixar de ser apresentada às crianças. O protagonismo negro nos livros para a infância é fundamental. E pensar a Antonieta e toda a sua trajetória no campo artístico, no campo político, no campo do magistério, é fundamental para entendermos que Santa Catarina é plural, que Santa Catarina também é resistência do povo negro. Então, vamos lá, vamos lá.